Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Ira foi para a casa de sua tia e esta noite vai ser muito difícil para Orum. O telefone não cai de sua mão. Ele nem conhece a tia. E se ele for ruim? Ele lamenta ter enviado Ira sozinho. E ele liga para Lia. Ela pergunta como? Ele pergunta a Golanur porque você não ensinou a fazer café. Mas o motivo da ligação era que ele não suportava sua ausência. E Ira também está feliz por ela ter ligado. Eda quer transformar a saída de Ira em uma oportunidade. Quando Ira não está, ela sai para jantar com Orum e espera se aproximar dela. Então ela se arruma e se maquia e vai até ela. Orum disse que você não jantou. Vamos sair juntos. Orum também olha para fora e pensa nos bons momentos que teve com Ira. O rosto de Ira não desaparece por um momento. Ele nem percebe que Eda está chegando naquele horário. Mas ele diz que eu tenho trabalho. Eda diz vamos, 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 vamos ficar um pouco confusos. Orum diz que não, eu não quero. Eda fica com raiva. E saia do seu caminho. Ele diz que não vai a lugar nenhum sem Ira e fica chateado. Orum só quer Ira. Ele quer que ela esteja ao lado dele. E ele olha pela janela um pouco mais. Ele se lembra do casamento a que foi outro dia com Ira. Ele sente falta de cada vez que passou com Ira. E Orum vai para seu quarto. Ele vai dormir sozinho hoje. Ele olha para a cama de Ira. Não há Ira hoje. A sala fica vazia. Quão sem sentido e nojenta é a vida sem Ira. Ele pensa. Naquela hora, Ira está na sala. Ele acha que está sonhando. Ira voltou. Orum não pode acreditar em seus olhos. Mas ele estava sonhando. Orum diz o que estou fazendo. O que está acontecendo. Ele me diz. E sai da sala. Apenas pensar em Ira causava algum dano a Orum. Quer respirar. Saber que você está apaixonado. Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz. Escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Ira cresceu sozinha e seus pais morreram em um acidente. Oron sabe disso. Mas ele não encontra nenhum membro de sua família. E ele fica surpreso com isso. Ira não tem conhecidos? Alguém se perguntando sobre a Ira? Oron não os esqueceu e chega até a tia de Ira. Ira experimenta uma grande felicidade. Eles o hospedam na mansão. Mesmo assim, Oron investiga que tipo de pessoa é a sua tia. Ele dá seus passos com muito cuidado. Porque ele não quer entregar Ira logo dizendo que encontrei seu parente. Mas Ira também não tem intenção de fazer pesquisas. Alguém de sua família vem à mansão, o que é uma grande felicidade. Ira faz pratos especiais para ele que aprendeu na África. Oron diz o que você sabe sobre esse acidente no café da manhã. O pai de Ira adorava a viajar, mas pergunta se o acidente foi investigado. Ira nunca espera essa pergunta. Mas Oron tenta de todas as formas encontrar seus pais. Eles estão definitivamente mortos. O que a tia dela sabe? Porque ele não ligou para Ira esse tempo todo. No sadis, não deveríamos contar ao meu irmão neste dia feliz? Mas Oron se pergunta sobre isso. A tia dele diz que você tem razão em ser muito curioso. Ele diz que é normal você querer aprender alguma coisa. Ele diz que eu tentei prevenir muito, mas ele não me ouviu. Mas se eu soubesse que seria o túmulo dele, eu o teria bloqueado. Mas você não o teria deixado ir. Acrescenta com tristeza. Eda não está neste café da manhã. Oron sabe que está em casa e vai imediatamente para o escritório. Ele olha para o computador, fingindo procurar algo em seu escritório. Ele procura a imagem em todos os lugares. Mas não consigo encontrá-lo. A secretária de Oron também está lá. E ele vê que Eda está procurando por algo. Ele vai reclamar de Eda. O que vai acontecer? Seus iras são um excelente café da manhã. Oron dá está feliz, mas sua pesquisa continua. Não posso confiar em ira. Chamo qualquer um da minha confiança mais preciosa. Oron realmente quer aprender sobre eles. Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série ponto. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Ira foi para a casa de sua tia e esta noite vai ser muito difícil para Orum. O telefone não cai de sua mão. Ele nem conhece a tia. E se ele for ruim? Ele lamenta ter enviado Ira sozinho. E ele liga para Lia. Ela pergunta como. Ele lhe pergunta a Golanur porque você não ensinou a fazer café. Mas o motivo da ligação era que ele não suportava sua ausência. Ira também está feliz por ela ter ligado. Eda quer transformar a saída de Ira em uma oportunidade. Quando Ira não está, ela sai para jantar com Orum e espera se aproximar dela. Então ela se arruma e se maquia e vai até ela. Orum disse que você não jantou. Vamos sair juntos. Orum também olha para fora e pensa nos bons momentos que teve com Ira. O rosto de Ira não desaparece por um momento. Ele nem percebe que Eda está chegando naquele horário. Mas ele diz que eu tenho trabalho. Eda diz vamos, vamos, vamos ficar um pouco confusos. Orum diz que não, eu não quero. Eda fica com raiva. E saia do seu caminho. Ele diz que não vai a lugar nenhum sem Ira e fica chateado. Orum só quer Ira. Ele quer que ela esteja ao lado dele. E ele olha pela janela um pouco mais. Ele se lembra do casamento a que foi outro dia com Ira. Ele sente falta de cada vez que passou com Ira. E Orum vai para seu quarto. Ele vai dormir sozinho hoje. Ele olha para a cama de Ira. Não há Ira hoje. A sala fica vazia. Quão sem sentido e nojenta é a vida sem Ira. Ele pensa. Naquela hora, Ira está na sala. Ele acha que está sonhando. Ira voltou? Orum não pode acreditar em seus olhos. Mas ele estava sonhando. Orum diz o que estou fazendo. O que está acontecendo? Ele me diz. E sai da sala. Apenas pensar em Ira causava algum dano a Orum. Quer respirar. Saber que você está apaixonado. Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. O que você acha que vai acontecer?